Vamos voltar pra cá. É esse aqui mesmo? Esse é o 35. Eu tinha pedido pra vocês fazerem em casa, não é isso? Sim. Por que vocês não me lembraram? Eu tava completamente esquecida. Bora lá. Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 4. Carta aberta de artistas brasileiros sobre a devastação da Amazônia. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica nos últimos três anos. 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. De área total, já desmatamos 16%, o equivalente a duas vezes a Alemanha e três estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde, que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, é um lençol térmico engedrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada, um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são o símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-los. Um país que tem 165 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. Portanto, a nosso ver, como o único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o parágrafo 4º do artigo 255 da Constituição Federal. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata no desmatamento da floresta amazônica. Já é hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura histórica e história. Somos o povo da floresta. Primeiro, na carta, o título apresenta duas informações importantes. Quais são elas? E aí, gente? E aí, gente? Então, não fizeram? Fiz. Minutinha, peraí, eu tenho que alugar, meu Google Meet está bugado, está atrasado aqui, peraí. E aí? Esse aqui, ó. Carta aberta sobre artistas brasileiros e a devastação da Amazônia. Então, a gente tem duas informações. É uma carta aberta de artistas brasileiros sobre, a segunda informação, a devastação da Amazônia. Não é isso? Sim. Beleza. Segundo, a carta começa com uma aparente boa notícia, mas o autor argumenta que não há motivos para comemorações. Reflita e explique por que o menor índice de desmatamento não é o motivo a ser comemorado. Porque, tipo, esse menor índice aí é de tamanho de um país da Europa. E, tipo, é muito grande o desmatamento. Isso pode ocasionar no fim ou na extinção de várias espécies da Amazônia. Exatamente. Vocês estão tão sabidos. Obrigada. Terceiro, quais foram os objetivos da escrita desta carta? Eu botei abrir os olhos do leitor. O que mais? Informar como a situação está grave em relação ao desmatamento da Amazônia. Respire, Augusto. Respire. É porque eu fiz no apertado e minha letra ficou feia e eu estava tentando ler minha letra. E aí, alguém mais? Professora, esse que a gente não entende. Ó, vamos lá. Eu ainda estou no terceiro. Quais foram os objetivos da escrita desta carta? Refletir sobre o processo de desmatamento da floresta amazônica e pedir a interrupção imediata do devastamento da floresta amazônica. Professora. Oi. Você ouviu. Hã? Você ouviu. A minha resposta. Diga. É... Interromper o desmatamento da floresta amazônica. Sim, sim. Está certo? Uhum. O... Está certo. Está certo. Quarto. O interesse social e coletivo expresso na carta abrange quais pessoas? Os políticos. O interesse social e coletivo expresso na carta abrange quais pessoas? O interesse social e coletivo, ou seja, a preservação da Amazônia, abrange quais pessoas? Todos nós. Todos nós. Os signatários da carta, os que escreveram, deixaram clara a intenção da escritura dela. A qual conclusão chegaram para o objetivo da carta, para que o objetivo da carta fosse alcançado? Repete, por favor, tia. Os signatários da carta, ou seja, as pessoas que escreveram, deixaram clara a intenção da escritura dela. A qual conclusão chegaram para que o objetivo da carta fosse alcançado? O que é preciso fazer? Foi o que eles disseram, né? O que é preciso fazer para que os... Para que acabe o desmatamento? A cooperação de todos? Eles escreveram lá, né? A cooperação também, e também porque os responsáveis pelo desmatamento é quem tira madeira, tipo, tira madeira em grande e o excesso não refloresta, não repõe aqui. Ah, menino, já encontrei. Entendeu? Aqui, o único procedimento cabido para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina da Constituição, blá, 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 é implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica e de enxergar nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Entenderam? Sim. Querem um tempinho para copiar? Não, já fiz. Beleza, vamos para cá. Seixo. Eu quero que eu não fiz essa, não. Então, vou lá, espera, dez, cinco minutinhos, tá? Beleza. No oitavo quesito, eu não fiz a carta aberta, não, viu? Eu fiz. Eu fiquei com preguiça. Mas aí a tradução pessoal é coiana, tá, gente? Ah, então tá tudo certo. Vamos lá. Sexto. Assinale a alternativa que apresenta uma frase na qual a palavra engendrado tem exatamente o mesmo sentido no texto. Onde é que tá a palavra engendrada aqui no primeiro? A do meio. Eu coloquei na última. Tá, mas... Onde é que tá a palavra engendrado aqui? Eu coloquei a do meio. A ausência de projetos na área ambiental, a agredor, a destruição da área da floresta. De que são perfeitas, viu? Aqui. E essa vastidade... ...de que se estende por mais de cinco milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo engendrado no sentido de projetado e construído. Vamos lá. O plano foi engendrado pela quadrilha durante meses. A ausência engendrado. Isso eu posso botar projetado e arquitetado. Cabe direitinho na primeira. Letra... O segundo. A ausência de projetos na área ambiental projetou a destruição de áreas florestais. Aqui tá com ideia de consequência, tá? Não é a ideia que eles têm lá, não. O futebol foi engendrado pelos ingleses. Seria a alternativa... O primeiro, tá, gente? Poxa, erramos essa. Relacione as colunas. Carta pessoal e carta aberta. Destinada a um órgão ou instituição. B. B. Destinada a uma pessoa. A. Publicada na imprensa. B. Enviada a uma pessoa específica. A. Beleza. Oi, tá. O que foi? É, não é que eu precisava desligar o microfone e acabei ligando a minha câmera. Tá. Observe a imagem a seguir. Se você... Bora lá. Ô, Edgar. Observe a imagem a seguir. Se você fosse escrever uma carta aberta sobre ela, responda. Qual seria o interesse coletivo que ela retrataria? A preservação das florestas. E a diminuição das queimadas? Parece que me não copiou uma resposta. Letra B. Qual seria o objetivo ao escrever essa carta? Tentar amenizar as queimadas. Tentar amenizar as queimadas? Pra quem ela seria interessada? Para o povo. Para o povo? Não. Tem que ser... Ó, como a gente viu aqui, a carta aberta tem que ser destinada ao órgão ou instituição. Qual seria o órgão ou instituição que ela seria destinada? Sei lá. A Constituição Federal. Não, a Constituição não é um órgão ou instituição, é uma lei. É verdade, verdade. É, não sei. Lamento? O Ministério do Meio Ambiente? É. Deixa eu pegar. Essa minha água ainda está pedrada. Vamos lá. D. Que argumentos você poderia usar na escrita da carta a fim de ser atendido em sua solicitação? O que vocês falaram? Sei lá, alguma lei. Não queimarás a floresta. Cuidado com o boi-tatar. Cuidado com o boi-tatar. É, cuidado com o dinossauro noque também, né? Vamos ter cuidado com ele que é lá na floresta. E tem dinossauro lá, é? É, tem, tia. Ai, ai. Foi, é... Tem uma tia que mora lá, aí ela estava dormindo e não escutou um barulho. Aí no dia seguinte ela voltou a dormir, né? Aí no dia seguinte ela, aí estava lá na barreira uma pegada de dinossauro. Ela confirmou-me que tem dinossauro lá. Nono. Olha, fugir da extensão. Passe as frases para a voz passiva analítica e depois para a voz passiva sintética. Enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso. Vou ser bem sincero, quando a senhora fica com preguiça de fazer essa questão. Tá bom. Chegar na prova não fica com preguiça de fazer a questão também. Não, vai, Marcos. Eu não disse que eu não fiz. Eu disse que eu fui com preguiça, mas eu fiz. Tá. Então como é que fica a voz passiva analítica? Enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso. Vou ficar calado. Eu sabia tudo que ele ia ficar calado. E aí, Edgar? Olha pra mim, não. Eu não fiz, não. Quem fez? Júlio? Rebeca, Rebeca não. Bianca. Rebeca. 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 Eu acho que é a letra D, né, que a senhora tá falando. Letra A. Do nono. É, essa daí eu não fiz, não. Eu fiz a... Eu não fiz, não. Enxergamos a floresta como obstáculo ao progresso. Como é que a gente faz a voz passiva analítica aqui, gente? Peraí, professora. Deixa eu analisar aqui a frase pra colocar nele. Quem é o objeto direto da oração? A floresta? A floresta. Enxergamos. Qual é a locução verbal que a gente faz? Como um obstáculo ao progresso. Não. Enxergamos é o verbo. Qual é a locução verbal que a gente faz pra passar pra voz passiva analítica? A floresta é enxergada como obstáculo ao progresso. Qual é a locução verbal que a gente faz pra eu ter ainda. Obrigado. Pronto. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Pronto, pronto, agora vai, agora vai, pode ir. E aí, como é que fica a voz passiva sintética? A voz passiva sintética com o pronome passiva doce. E aí? Enxerga-se a floresta como obstáculo ao progresso. Eu confio, eu confio. Vamos lá. Letra B. A floresta perdeu grande parte das suas riquezas. Como é que fica a voz passiva analítica? A floresta já perdeu grande parte das suas riquezas. A floresta perdeu o quê? Qual é o objeto direto? Grande parte das suas riquezas. Grande parte das suas riquezas é o objeto direto. Então, ela vai se tornar sujeito. Grande parte das suas riquezas. O verbo perdeu aqui se transforma numa locução verbal. Foi perdida por quê? Pela floresta. Eu estou demorando um ano para processar isso aqui ainda. Está processando a frase ainda. E na voz passiva sintética, como é que fica? Se a floresta perdeu grande parte das suas riquezas. A voz passiva analítica, sintética, que é com si. Então, como? Eu falei agora, minha. Repete para mim. Não. Gente, vai ter que tirar o sujeito. Ele vai ficar perdeu-se grande parte. Suas aqui. Vai ter que ser substituído por floresta, porque a gente tirou floresta. Então, vai ficar perdeu-se grande parte das riquezas da floresta. E aí? E aí? Obrigado. C, os devastadores da floresta derrubam centenas de árvores por dia. Como é que fica a voz passiva analítica? Tia, vê se está certo. Floresta. As florestas são devastadas por dia. A voz passiva analítica tem que ter um sujeito tem que ter o verbo transformado em locução verbal e o que era sujeito antes vai se transformar em complemento em adjunto em adjunto com a preposição pela ou pelo, pelas ou pelos. O meu botão é isso aqui. A floresta foi derrubada centenas de árvores por dia por causa dos devastadores. De certa forma, está certo. O sentido dá certo, mas não está correto não porque você mudou o verbo. Ficaria o seguinte, centenas de árvores por dia são derrubadas ou centenas de árvores da floresta são derrubadas por dia pelos devastadores. Ou centenas de árvores por dia são derrubadas pelos devastadores da floresta. E como ficaria a voz passiva sintética? Da floresta derrubam-se centenas de árvores por dia. por favor, professora, ignore Isaías. Ignore Isaías, por favor. Não, gente, isso é assunto de prova. Não, porque fica pedindo para voltar o negócio que já passou uns 100 anos atrás. Por quê? Ah, não estou vendo certo, não. D, o povo brasileiro está destruindo a floresta. Voz passiva analítica. O povo brasileiro está destruindo a floresta. Voz passiva analítica. A floresta está sendo destruída pelo povo brasileiro. Voz passiva analítica sintética. Passiva analítica não. Voz passiva sintética. Agora, você vai colocar aqui na voz passiva sintética. destrói-se a floresta, tá? Letra E. A Amazônia presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Vamos lá. Serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta são prestados pela... Amazônia. E a voz passiva sintética. E a voz passiva sintética. Presta-se serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Amanhã eu vou trazer mais uma atividade da gente de voz passiva para vocês. Eu vou para vocês fixarem o conteúdo. 10. Leia a tira e responda ao que se pede. Cachorros não são permitidos. Por que o garoto está triste? Porque o cachorro não pode entrar. Oi? Porque o cachorro não pode entrar. Porque o cachorro não pode entrar. Letra B. Qual a voz verbal da oração presente na tira? Voz ativa. Voz? Ativa. Então quer dizer que os cachorros é quem praticam a ação? Não. Eles que sofrem. Então se eles sofrem é voz ativa ou voz passiva? Passiva. Beleza. Qual é o sujeito da oração? Cachorro. Beleza. Existe agente da passiva na oração? Quem é que proíbe? Sabe-se quem é que proíbe? Ou não, não? Não. Você está inferindo no texto. Está dizendo quem é que proíbe? No texto, não. Não. Não aplaca. Não. Então não tem agente da passiva na oração. É isso? Então, o texto está na voz passiva sintética. Explique agora. Então. Porque o texto está na voz passiva sintética. Voz passiva sintética não tem agente da passiva. Pronto. Bora lá. 11. Reescreva as frases abaixo na voz reflexiva. Na ficha. A professora machucou a si mesma quando bateu o pé na mesa. Que dor. E aí? Qual é a voz reflexiva? Como é que fica? Se bem que já está na voz reflexiva. Porque ela pratica e reflete a ação. E reflete. Não é? É. Então a gente pode reescrever. A professora se machucou quando bateu o pé na mesa. Eu vou repetir, não. Vou deixar isso aqui duas vezes. Letra B. Pedro ama Mariana e Mariana ama Pedro. Como é que fica? Pedro e Mariana se... Amam. Amam. Letra C. Eu cortei a mim mesmo com um caco de vidro. Eu me cortei com um caco de vidro. Sim. Mas cada voz está simples isso aqui, meu Deus. Não gostei dessa questão, não. Porque o livro... Deu errado essa questão. Dei. Miriam admirava a si mesma ao espelho. Não. Miriam se admirava ao espelho. E o décimo segundo, para a gente acabar o livro. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães grigueava os caçadores. Obtei-se a forma verbal. Eram guiados ou foram guiados? Eram guiados. Minha voz passiva. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. Então, eram guiados. Letra D. Acertei. Quem, meus amores? Acabou o seu livro. Acabou o seu livro. Amanhã e quinta a gente vai fazer... Amanhã a gente vai fazer a atividade de fixação de voz ativa e passiva. E reflexiva. E quarta-feira a gente vai fazer uma revisão. Tá, professor? Então tá tudo certo. Tá bom. Tá bom? Atualizem o livro. Porque quando for na próxima semana que vocês vierem para a escola, vocês vão ter que deixar o livro ali para a gente corrigir, né? Então, sim. Sim. Tá? E foi bom estar com vocês, brincar com vocês. A gente se vê amanhã, nesse mesmo bate horário. Nesse mesmo bate horário não, né? A gente se vê amanhã, nesse mesmo bate horário. Oi? O que foi, Gabriel? Marco aparecendo ali na câmera. De óculos escuros. Ruim, eu desligo o microfone. Já tem o voo pra frente. Tchau. Tchau.